Olá, bem-vindos mais uma vez ao GPS Entrevista. Hoje a gente tem uma convidada especial, uma convidada ilustre, uma convidada que faz parte da história da nossa cidade, de Brasília. Foi a primeira governadora a comandar aqui o Palácio do Buriti e a quem agradeço pela sua presença, governadora Maria de Lourdes Abadia. Bem-vinda! Muito obrigada, Caio, pelo convite. E é um prazer muito grande estar aqui falando. A gente se conhece há tanto tempo e é a primeira vez que eu entrevisto a senhora. Pois é! Uma honra para mim, viu? Governadora, para começar, a senhora, como eu falei, integra a história da nossa cidade. Foi a fundadora de Ceilândia, enfim, naquela época as mulheres não tinham um espaço. A senhora fez um protagonismo feminino na política aqui de Brasília. Foi difícil? Muito. Muito difícil. Porque a mulher nunca teve, assim, essa participação política. Para você ter uma ideia, eu li uma época dessa, que do descobrimento do Brasil, até há uns quatro anos atrás, apenas dez mulheres sentaram numa cadeira para governar. Então, por aí a gente vê, assim, e representamos 54% da população do país. Então, realmente, falta muito para a mulher a sua participação na história política do país. A senhora, sentada na cadeira de governadora, sentiu alguns olhares desconfiados ou de não acreditando no seu potencial para poder ter a caneta na mão? Olha, a diferença entre eu ter assumido a Ceilândia como a primeira mulher administradora regional e a primeira governadora, eu senti que houve uma melhora com relação a ser governadora. Mas, com relação a ser a primeira mulher administradora regional de uma cidade que era vista como uma cidade muito violenta, a discriminação foi muito grande, a desconfiança foi muito grande, apostavam no meu insucesso de que eu não daria conta e foi mais difícil do que ser, de que sentar na cadeira de governadora. Porque, como governadora, eu já tinha passado por uma experiência política, de constituinte, depois de deputada, de deputada distrital. Então, já havia um avanço maior. A senhora se arrepende de alguma coisa que poderia ter feito e não fez, enquanto esteve no comando do Palácio do Buriti? Olha, assim, eu gostaria de ter feito mais. Tem uma história que, assim, de que a gente sempre sonha mais, gostaria de fazer mais. mas tem, assim, por exemplo, muitos projetos que talvez a gente pudesse ter feito, mas por falta de recursos, pelo tempo, sempre fica alguma coisa, porque a gente, quando você senta naquela cadeira, você tem, você vê para o seu colo os problemas das pessoas, das cidades. e Brasília, como conhece tanto de cidades satélites e com um perfil diferenciado, então, é muita coisa, assim, as reivindicações são imensas e você vê que não dá para fazer tudo. Então, a gente fica, se eu pudesse, se tivesse os recursos, se isso aí poderia ter sido feito, e tem, a gente tem esse sentimento. Mas também, sabe, Caio, eu, assim, eu tenho, assim, muito, uma consciência muito tranquila do que o que eu pude fazer, dentro das possibilidades, eu não medi esforços. eu assumi, assim, aquela cadeira com, primeiro, de ter substituído o governador Joaquim Roriz, que já é, que, é uma história para Brasília, com todo o seu trabalho de, né, de reforma urbana, de, de transferir 62 favelas e transformar essas favelas em cidades. Quer dizer, então, eu, além de ter tido uma oportunidade de aprendizado muito grande, mas não é fácil você também substituir uma pessoa, assim, tão querida, tão, né, que realizou tanto pelos mandatos que ele teve. Mas é a vida aí. Eu acho que cada vez está mais difícil para o político viver em ambientes coletivos. A gente vê as pessoas xingando políticos em avião. A senhora tem uma história praticamente em colo, Mircim, a senhora conseguiu se descolar dessa questão de escândalos. Como foi isso, Abadia? Olha, eu acho que foi pela minha, bom, primeiro pela minha história familiar, né, porque eu sou, eu sou filha de um jardineiro da Nova Cape, de uma mãe costureira e que meus pais vieram para Brasília em mil nove, mil novecentos e cinquenta e seis. Meu pai. e nós viemos em mil novecentos e sessenta. E nós morávamos no núcleo bandeirante, num barraco de madeira, sem água, sem luz. Aquela coisa da construção da cidade, muita poeira, muita, na época de chuva, muito barro. E a gente veio, assim, com muita esperança, né, da construção de um novo destino. Meus pais tinham muito disso, né, vamos, vamos ajudar a construir essa cidade, vamos, né, vamos criar nossos filhos numa, num lugar com possibilidades. Então, eu passei por esse, por esse caminho da dificuldade, né, da construção da cidade, mas eu, eu, eu respirei a esperança e aquela coisa de, de construir, de construção, de uma coisa maior, bem maior. Então, isso me, né, me ajudou um pouco. E, sempre, e eu devo muito à Brasília, Caio, porque em Brasília, tudo que eu tenho, aonde eu cheguei, foi graças à Brasília, né, eu me formei na UNB, eu, eu fui professora primária, eu fui, né, fiz serviço social, e, quer dizer, tudo numa universidade gratuita, né, UNB e tudo, e, tudo, e fui, né, as coisas foram acontecendo, assim, mas, o Darcy Ribeiro, é, perguntaram pra ele uma vez, né, se ele estava feliz, assim, na, de ter feito tanto, né, tanto a universidade, como aquele trabalho do Rio de Janeiro, eu falo assim, e faltou muita coisa, porque eu não consegui nem colocar a educação em primeiro lugar no meu país, e nem conseguir matar a fome, né, dos desvalidos, então a gente sai com esse sentimento ainda também, que tem muita coisa pra fazer, é muito triste, assim, a gente que trabalha na área social, lidar com miséria, sabe, é muito, assim, eu tenho, eu acho, eu me, eu tento ser, assim, ter um certo equilíbrio, por exemplo, entre o, por exemplo, a minha vivência dos tapetes do Congresso Nacional, dos tapetes do Palácio, não é, e a terra vermelha das favelas, isso é, é bem, sabe, é uma coisa meio que, uma coisa meio, assim, compreensível. Até hoje a senhora se dedica a assistência social? Olha, eu, eu sou, eu sou voluntária da Casa do Candango, que foi a primeira obra social de Brasília, né, eles têm um asilo, uma casa de apoio São José, em Sobradinho, tem a creche com 300, mais de 300 crianças, e, e você lida com carentes, né, então, assim, eu, eu sempre, né, sempre estou ligada, assim, a essa, assim, as questões sociais, assim, é porque é aquilo, né, a gente parece que fica com essa cara, né, de, de que você é uma assistente social, de que você conhece, mas, por exemplo, agora eu estive em Ceilândia, nos 52 anos, e, né, tive a oportunidade de, de visitar muitas coisas, e uma época, né, eu visitei uma senhorinha, lá no sol nascente, né, quando eu estava lá, e ela disse, Abadia, eu, né, hoje eu não vou poder fazer um café pra você, porque eu só tenho água na torneira, então, eu fico, eu tenho, sabe, eu sinto, assim, meu Deus, o que é que eu, né, o que é que eu posso fazer, né, pra você transformar essa realidade, e mais triste ainda, é que a gente vê aí também, tanto dinheiro jogado fora, tanta, tanta corrupção, né, essas notícias de corrupção, tanta coisa, e você tem um contato muito perto, porque Brasília tem isso, né, Brasília é a síntese do Brasil, você tem a per capita maior do Brasil, você tem empresários milionários, grandes, né, empresários hoje, que são reconhecidamente, né, milionários, e você tem daqui, né, no seu, no seu quadradinho aí, você tem pessoas ainda que não tem o que comer, e muito perto do palácio, né, porque todas as cidades satélites são, é, coladas ao palácio aí, né, perto, e para piorar, nós temos o entorno, que é, que usa Brasília, né, você vê a questão de saúde de Brasília, é muito séria, porque ela atende o Brasil, né, é uma coisa muito difícil, assim, são, 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 são problemas, assim, sérios, né, que a gente está percebendo, e que existem, e tudo. Aquele sonho daquela garota que chegou em Brasília em 1960, com a imagem de uma capital da esperança, e hoje, vendo Brasília completar 63 anos, Brasília alcançou esse objetivo de ser a capital da esperança na sua visão? Na minha visão, sim. Brasília continua sendo a capital da esperança. A gente vê pelo tanto de gente que vem para Brasília. Aquele chamado de JK para vir construir essa cidade, eu acho que ela nunca vai perder essa coisa de dizer vamos para Brasília, a gente tem uma cidade de oportunidades. a questão dela ser o coração do país, de ter essa facilidade de comunicação com o resto do país, eu acho que tem. E, agora, ela extrapolou muito do sonho de JK, da gente ter uma população menor no ano 2000, e a questão da acessibilidade você vê hoje, com todo o planejamento feito, moderno e tudo, você vê os engarrafamentos e é aquilo. Às vezes, em uma família tem quatro carros dos filhos e tal. É uma cidade que tem que ser revista, eu sempre acho. Ela tem que ser readaptada e sem perder as características desse tombamento. Eu sou, assim, defensora muito grande de Brasília continuar sendo tombada. A capital é uma cidade tombada porque você imagina com tanta gente, com tanta tecnologia, com tantos empresários querendo investir, se essa cidade estivesse sendo liberada geral. E o que ela pode crescer no seu entorno? Eu fiquei muito impressionada. Fazia tempos que eu não ia a Samambaia e eu fiquei impressionada. Eu estive lá na Universidade de Samambaia, aliás, do Gama. Mas eu fiquei impressionada tanto com o Gama quanto o Samambaia, de ver o tamanho da cidade, os condomínios de luxo e toda urbanizada, não é? Então, você sente assim... Eu fiquei realmente, com o Samambaia, eu fiquei super emocionada. Porque fruto de favelados. E aí eu volto a dizer do governador Roriz. É um visionário como foi JK. Porque você... E se você vê, assim, a qualidade de vida de Santa Maria, de Recanto das Emas, de Samambaia, dessa cidade, Riacho Fundo 1, 2, você não acredita que aquele povo vivia em cima de esgoto, em cima de lixão, vivendo com animais em currais. O próprio Paranuá. Veja a beleza que está o Paranuá. Então, realmente, Brasília, ela tem essa, não sei, esse destino, né? De ser uma grande capital, a capital da esperança, de dar oportunidades. A senhora é aquela... Mais uma vez eu volto. A senhora demonstra muita paixão por Brasília na sua fala. Isso, talvez, por ter visto a faixa da cidade ser desserrada por JK, por ter vindo acompanhar esse sonho dele, do ex-presidente. E qual foi a sensação dessa garota que acompanhou toda a trajetória desde a fundação da nossa cidade quando houve aquela invasão nos prédios da Praça dos Três Poderes? Muito triste. Eu fiquei realmente... Eu não acreditava no que eu estava vendo. porque foi um misto de, sei lá, de ódio, de sei lá do quê, de... É indescritível, assim. Eu olhava e dizia assim, mas... Eu acho que assim, acho que é quando alguém vê um tsunami ou um terremoto, né? Você para e diz, meu Deus, isso é Brasília, a nossa Brasília, né? A população brigando entre pioneiros, entre irmãos, por, sei lá, política, por política, sim. Cadê a democracia do respeito, a você ter, a respeitar o que eu penso, de respeitar o que você pensa, o que você é, você respeitar o que eu sou. Gente, isso é um princípio, né? Muito... Que nós não podemos abrir mão disso. Eu fiquei muito triste, muito triste, preocupada e muito mesmo. Porque eu nunca tinha visto isso, né? Assim, essa manifestação de irmãos brigando, né? Assim, você destruir uma coisa que é nosso dinheiro, nosso... Nossa história, né? Nossa história, quebrando objetos históricos. Obras de arte, né? Obras de arte, meu Deus! Eu fiquei muito triste. É, eu costumo dizer que eu também fui golpeado naquele dia. Eu também, eu fui golpeada, flechada, nossa, e saqueada. Justamente falando em democracia, a senhora é uma democrata. Sou. A senhora, pela sua trajetória, embora tenha sido marcante ali no PSDB, mas a senhora foi para o PSB, atualmente a senhora estava no União, não sei se permanece no União Brasil. A senhora transita bem, apoiou, foi o ineditismo político de um PSDBista apoiar um petista, na época o Cristóvão Buarque, na eleição ao governo. O Lula. O Lula. O presidente Lula, né? E como é que a senhora consegue ter essa habilidade hoje num Brasil tão polarizado? Difícil, né? Você vê isso aí. Mas eu, assim, como que eu me defino? Assim, um compromisso maior com a questão humana. Muitas pessoas me questionam, inclusive. Eu já vi, assim, muitas definições minhas. Teve o... Até foi um alguém da Universidade Brasília, quando eu fui fazer aquelas pesquisas com jovens e tal, que eu saí do governo, que eu fui para a UNB. Aí, numa conversa lá, eu estava lá, Badia, como que você se define, né, politicamente? Porque você apoia a direita, você apoia a extrema direita, você apoia o centro, aí você apoia a esquerda, né? Como é que é a sua cabeça, assim? Eu digo, olha, eu acho que a minha cabeça, ela é meio... Ela realmente é diferente. Eu não... Porque o meu compromisso é muito, 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 assim, com o país, né? Porque eu amo... Eu tenho o maior orgulho de ser brasileira. E eu amo Brasília. Tenho, assim... E todo que... Todos os convites que eu tive, vieram os convites. E eu não tive como dizer não para ajudar alguém. Por exemplo, eu tive uma época que eu era oposição ao Roriz. Depois fui vice do Roriz. Isso ficou muito... Ele chegou a chamar a senhora de traidor, de coisas de novas ruins. Foi, de muita coisa. Ixi, de tudo, né? Então, ele foi... E depois eu fui ajudar o Roriz. Ele me deu carta branca para assumir todo o programa social, toda a agência social de Brasília. Então, nós fizemos... Quer dizer, esses programas todos que hoje tem, né? Que o governo federal tem, 90% nasceram de Brasília. O pão e leite. Quantas pessoas que falam, não, eu criei... Eu criei meus cílios com o leite do Roriz. Eu... Eu fiz essa... Essa... Assim... E se eu tenho o meu lote, por que eu ganhei? Quer dizer, eu fui para trabalhar, né? Eu não fui para... Eu não entrei, assim... Eu atendi a todos os políticos de todos os partidos. E acredito que em todos eu só fiz amizade. Mas é o compromisso maior de querer ajudar e de querer servir. E tem muita... Falta hoje, isso. Hoje falta. Ah, falta. Meu Deus. Nossa. A gente trabalhava e não usava relógio. A Ceilândia foi construída assim. A gente não tinha hora. A gente trabalhava sábado, domingo, de noite, com chuva, com sol, com poeira. Uma equipe de pessoas. Imagina. Não tinha naquele tempo vale-transporte. Não tinha tique de refeição. Não tinha isso agora que eles dão, assim... Se trabalha tanto tempo, descansa tanto. Isso não existia. Hoje, assim... A gente sente um pouco... Sabe, Caio, assim... Muitos... A reivindicação de muitos direitos. E os deveres estão, sabe, num nível menor. Sabe, eu acho que falta essa equidade, né, de direitos e deveres. Na esteira dessa sua colocação, governadora, a senhora acredita que o governador Roriz teria feito um governo, como é lembrado hoje, se a fiscalização do Ministério Público tivesse ocorrido de forma como ocorre hoje? Não. Não. Acho que não. Não porque... Primeiro que ele era muito ousado, né? E hoje o Ministério Público tem um acompanhamento de tudo. O Ministério Público, hoje, realmente, ele assumiu a função que ele realmente tem de defender o Estado, de defender as coisas. Mas, nesse sentido, o que eu acho é que ele tinha pressa, sabe? O Roriz. O Roriz. Se tivesse o Ministério Público, para ter todos, quer dizer, você ter que entrar numa cidade como o Rio de Janeiro, já de quantos anos, para fazer um sambódromo... Daquele tamanho, né? Daquele tamanho, daquele custo, naquele espaço de tempo, não teria feito. Então, e o Roriz tinha essa... o metrô, por exemplo. O metrô ficou parado aqui um tempão, ali perto do Jardim Botânico, porque entraram para não derrubar as árvores, por causa da parte... Dos trilhos, né? Dos trilhos, que não poderia mexer na parte urbana, que essa parte urbana, da W3, do metrô e tudo, justamente por isso, porque tinha que obedecer a questão do reflorestamento, do cerrado, de tal... Isso aí atrasa, assim, eu acho que atrasa um pouco. E também tem... a gente pode dizer, assim, tem... é uma questão política aí também no meio disso, né? Isso aí é visível. A senhora aprova o governo de Ibanez Rocha? Olha, eu acho que eu não saberia como governar Brasília com uma pandemia. Nesse ponto, eu acho que foi um desafio muito grande dele, assim, né... Dos problemas que ele tem enfrentado hoje em Brasília. Eu sempre é isso. Eu prefiro, assim, olhar o lado difícil e entender o lado difícil do que apenas só criticar. Eu acho que defeitos ou... é isso que a gente deixou de fazer. Alguma razão houve ou deu prioridade para outras coisas que não era bem aquilo. Isso aí acontece com todo o governo. Mas eu, assim, eu desejo muito que eles façam um bom governo. E o fato dele ser o primeiro governador eleito num primeiro turno representa que ele foi um... ele deu uma resposta. O terminar das obras, por exemplo, é uma coisa, assim, que eu acho interessante. E aquilo, né, sempre tem coisas também que poderia ser mais, assim, mais... Essa questão, por exemplo, de invasão de terras, eu acho que isso está muito sério em Brasília. Continua muito sério em Brasília. É um problema grande, né? É muito grande. Olha, a gente não pode imaginar. Eu vejo aí... Olha, quem vê hoje, é 26 de setembro, que era uma coisinha pequena. Hoje é uma cidade... Você vê o sol nascente, o pôr do sol, né? Agora, esses dias mesmo, aí, no Parque Nacional, as invasões. É muito difícil isso aí. E isso compromete muito o governante, né, de estar acontecendo essas coisas. Isso é... a gente percebe, sim. Mas eu desejo que ele, né, cumpra aí bem o trabalho dele, até pelo fato da confiança que o povo dedicou a ele, né, de uma vitória no primeiro turno e tudo. A senhora trabalhou em governos anteriores, como o do Hollenberg, do próprio Roriz, enfim, com exceção do Arruda e Agnello, se eu não me engano. Foi, é. O governador Ibanez chegou a convidá-la para integrar? Não, nunca, nunca. A senhora subiria no palanque com o Ibanez? Com o Ibanez? Eu tinha, né... Eu tinha... Eu tenho que ter uma razão para subir, você tem que ter argumentos, né? Por exemplo, o Arruda me perguntaram, por que você nunca trabalhou com o Arruda e o Agnello? Primeiro eles não me convidaram. Primeiro eles não me convidaram. Mas, né, se tivessem me convidado, o Agnello foi meu colega na Câmara Legislativa. O Arruda eu conheço de tempos, né? Eu ia dar a minha colaboração. Isso eu sou de colaborar, assim, né? Eu não tenho... Eu não estou muito apegada, assim, como eu não tenho... Como é que fala, assim, uma palavra, assim, mais bonita do que rabo preso? Como eu não tenho, assim, dívidas, né? Não tenho dívidas, assim, na minha vida profissional, na minha vida... Política, né? Política. Então, eu sou muito, né? Se me convidar, se achar que eu posso fazer alguma coisa e tudo, eu estou aí. A Leila me convidou, a senadora Leila, trabalhei com a senadora Leila e tudo. E trabalhei, assim, com vários... Quem me convida de sabadinho? Olha, eu estou precisando que você me ajuda nisso. Vambora! Governadora, certa vez, durante... Quando a senhora foi candidata ao governo e não conseguiu a vitória, a senhora entrou ao vivo no canal de televisão nacional e a repórter perguntou Abadia, o que faltou para a senhora ser eleita? Olha, minha filha, faltou voto. A senhora... Foi a resposta da senhora naquele momento. Desde então, a senhora não conseguiu voltar a um mandato eletivo, né? Ou seja, por questões judiciais, impedimentos do Tribunal de Justiça Eleitoral ou por outras questões pessoais até. A senhora acha que a política, ela é cruel? Deixa eu te dizer, não, não é cruel, não. Eu acho que a gente é que espera muito. Você quer ver uma análise, uma análise que eu faço dessa? Veja bem, quando eu entrei para a política, não existia política em Brasília. Eu fui convidada para entrar para a política pelo senador Marco Maciel e pelo... E pelo... Aquele governador de Minas, que foi do que fundou o PFL. Oh, meu Deus. Como que ele chama? Me esqueci o nome dele. E o Osório Adriano, o empresário de Brasília, o Osório Adriano. Então, eles estavam fundando o PFL no Brasil. Porque antes era a Arena e o MDB. E depois fizeram os partidos. Então, quando eu fui convidada para entrar na política, que Brasília tinha votado para constituinte a criação de oito deputados e três senadores para participarem da constituinte na primeira eleição, Então, eu fui convidada pelo PFL. Eu fui a mais votada na Constituição de Brasília. Não fui, aliás, de direito. Aliás, de fato, e não de direito. Porque eu não registrei... Você só poderia registrar três nomes. E eu tinha, na verdade, quatro nomes. Porque eu tinha Maria de Lourdes, Abadia Bastos, que era obrigado na época. Poderia ter... Aí, registrei Maria de Lourdes, que era Ceilândia, e Abadia. E o plano piloto inteiro, aonde eu tive a segunda mais votada, votaram em Maria Abadia. E eu não tinha esse registro. E foram todos os votos anulados. E eram votos escritos, né? Escrito, Maria Abadia. Foram todos anulados. Tanto é que a ministra Tereza Braga, no dia que nós recebemos o diploma, ela pediu, falou, olha, eu quero dar essas flores à Maria Abadia. Aliás, aí ela fez a... Assim, a... Não, a Maria de Lourdes Abadia. Essas flores, porque, de fato, ela foi a mais votada de Brasília. E, mas, pelo fato, né, dela não ter registrado e ter anulado muitos, muitos votos, então, ela foi a mais votada na primeira eleição de Brasília. Então, a minha... O meu perfil, já fizeram isso, vários sociólogos, cientistas políticos e tudo. O meu perfil é um perfil de democrata, né, de social-democrata. E já me disseram que eu sou socialista cristã. Isso. Já fiz... É uma mistura de tudo isso, né? Porque eu sou do lado, assim, do lado social. Hoje, quem tem mais compromisso é a esquerda. Então, eu sou, quer dizer, todas as minhas votações, por exemplo, na Constituinte, o Zé Lourenço corria atrás de mim. Porque eu não votava contra aposentado, não votava contra trabalhador, não votava contra pobre. Não é? Então, é assim, é uma mistura, Caio, né? Mas, assim, o meu compromisso, eu acho que eu sou democrata e uma democracia, assim, da democracia cristã. Porque eu me identificava muito, por exemplo, com o Montoro, que era da democracia cristã. E que na América Latina tinha o Chile, tinha outros, né, alguns países que... dessa questão, quer dizer, você tem um compromisso democrático e você tem esse... esse espírito cristão, assim, de solidariedade, de estar olhando para quem precisa. Quando? Isso que eu queria fazer análise contigo aqui. Então, eu sempre fui. fui eleita constituinte, fui eleita deputada distrital e fui eleita novamente deputada. Eu nunca tinha, havia perdido uma eleição. E depois vice-governadora, né? E depois vice-governadora. Então, mas na hora que eu apoiei a esquerda, na eleição de Collor e Lula, eu tenho fotografia jogando futebol com o Lula e o Cristóvão Buarque. eu, 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 sabe, assim, eu, eu não tinha a cara de, de, de pessoal, de petista, de, de... não tenho, eu sei, isso é uma autoanálise que eu faço. O meu perfil é o perfil de centro, sem ser centrão, sabe? Hoje é difícil falar isso, né? É, não posso dizer, não é? Porque eu, tanto eu votaria com, o que for bem para o povo, pode contar comigo, né? E a questão democrática, porque eu acho que o respeito, essa coisa é, 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 gente, a essência do ser humano. Mas a senhora estava falando que quando apoiou o PT, a senhora foi derrotada? Foi isso? O quê? Em 94, quando a senhora apoiou? Fui. A senhora faz essa decisão? Ali, para lá, eu nunca mais fui eleita. A senhora faz essa associação? Faço. Faço porque todo mundo faz. Abadia porque o seu, o seu, o seu perfil não é de extrema esquerda. Não é. E hoje eu tenho. O seu eleitorado não se identifica? Não se identifica, querido. Entendi. Não. O meu eleitorado é aquele eleitorado que quer progredir, que quer trabalho, que quer emprego, que quer, sabe, que é assim, não é da greve, não é do quebra-quebra, não é do, sabe, não é da luta, da luta, essa, né? Por exemplo, quanta gente que pergunta, mas como que você sempre trabalhou em favela se você não é, se você não é do PT? Nossa, muita gente. Eu disse, uai, mas, né, e por que? Precisa de ser do PT para poder trabalhar com os pobres, com o favelado? Então, eu tenho essa questão cristã, né, porque eu sou, eu assim, me defino muito como uma pessoa cristã, mas eu acho que eu sou de centro, assim, eu não tenho essa, tanto é, assim, eu fico muito feliz porque eu já fui convidada para participar da extrema direita e da extrema esquerda, para filiar, né, eu já tive convite para filiar o PT, mas eu não tenho essa cara, não é, assim, agora, respeito, né, já fiz campanha para Lula, fiz campanha para Cristóvão, Chico Vigilante, que mora na Ceilândia, é um grande amigo que eu tenho, todos aí, Magela. Na eleição presidencial passada, a senhora apoiou quem? Na passada, o Ciro Gomes. E no segundo turno? Não votei, porque eu estava doente. A senhora avalia que o governo Lula está sendo um bom governo? Não deu ainda, ele está, ele está ainda. Mas o Alckmin, o grande amigo da senhora, está lá como vice. Está lá. E eu desejo de coração que ele possa dar uma contribuição muito grande para o Lula, porque é um político que eu respeito, que eu conheço, né, e tenho assim, e fiz campanha para ele, para o presidente da República, não é? Fui caçada para o Senado, aquela vez, né, porque eu pedi votos para ele e estava no governo e não podia, era antes do tempo, e falaram que eu estava comprando votos. Por isso que eu fui caçada para o Senado. Eu queria que a senhora, a gente está na reta final já da nossa entrevista, eu queria que a senhora pontuasse dois momentos marcantes na sua vida política pública. Qual foi o momento mais triste que a senhora passou e qual foi o momento de maior felicidade, de maior conquista que a senhora viveu? Olha, uma, assim, porque, veja bem, foram, se você me falasse, assim, três, eu ficaria mais três momentos. Três momentos. que foi, assim, a minha realização como pessoa, ser a primeira administradora da Ceilândia, ter o meu nome escrito na Constituição Brasileira e na luta pela, de transformar o que era esmola em direitos, trabalhando, né, para criar esse fundo contra a miséria, a pobreza, e ser governadora de Brasília. Esses foram os três, os três fatos, assim, que, que eu tenho o maior orgulho e agradeço muito a Deus e ao povo, né, por, por esses. Agora, de não, olha, agora, acho que os piores é quando eu, eu realmente não fui eleita. É muito ruim perder. Doeu? Doeu. Doeu. Eu achei, assim, sabe, todas as vezes. Foi uma ingratidão da população? Não, não falo isso, não, eu acho que a população achou alguém melhor do que eu, mas, né, tinham outros, se identificaram, assim, você vê hoje a Câmara Legislativa, é de jovens, é de rap, o, o, o Max, né, de Ceilândia, é uma gracinha, ele, com rap, rap, tudo, hip hop, hip hop, é, essa coisa toda moderna e tal, eu acho que é o mundo, né, são as redes sociais que hoje você, né, hoje você tem o mundo em tempo, né, na hora. A senhora sente falta dos tapetes, dos palácios? Dos palácios? Ah, é muito bom, falar que não é, Caio, imagina, é muito melhor você pisar num tapete besta do que você, você, pisar em cobra, no cerrado, para... A senhora acha que vai voltar algum dia, para um cargo eletivo? Não, eu não tenho, por exemplo, hoje eu estou muito focada em escrever o livro da Ceilândia, e está difícil, porque é muita emoção e é muita coisa, sabe, assim, porque eu tenho um arquivo muito grande, eu quero botar tudo no CAB, mas eu devo isso e sou cobrada, muito de eu escrever a minha história do que eu vivenciei na Ceilândia, pelas universidades, por... Governadora, a senhora é uma política que conheceu o JK, os Karnemeyer, não é? Lúcio Costa, Atos Vulcão, Burler Marx, as pessoas que fizeram a história da nossa cidade, né? Que construíram o que a gente vive hoje, essa capital que eu, pessoalmente, amo demais. Qual a mensagem que a senhora passa para quem está assistindo a gente agora sobre essa reta que a gente está entrando aí para o centenário da capital? Olha, primeiro é que a gente possa continuar amando Brasília, né? Tendo Brasília como a nossa, não só como a capital do Brasil, mas a cidade que nós vivemos. e ter essa essa soma de Brasil aqui dentro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder, de jeito nenhum. E ter cuidado com essa cidade, de ter mais carinho com essa cidade, de ver mais a situação das pessoas, e ter esse compromisso assim negociável de dar a sua contribuição para que essa cidade continue dando certo, continue sendo modelo e continue sendo esperança. meus votos para essa cidade, querida, de uma pessoa que já teve essa cidade não só aqui, no coração como no colo. Então, é alguém que está falando assim, apaixonadamente por essa cidade e que Deus abençoe essa cidade, essa gente, e que a gente possa ser feliz nessa cidade. E com essa mensagem, a gente, obrigado, governadora, com essa mensagem a gente encerra essa conversa, essa entrevista, não foi mais do que entrevista, foi um bate-papo, né, governadora? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do GPS nessa entrevista especial pelos 63 anos de Brasília. Isso. E eu é que agradeço muito, Caio, essa oportunidade de estar aqui, né, batendo esse papo e agradeço, né, a toda a equipe do GPS, porque foi, é uma oportunidade muito, muito legal que me faz muito feliz. E você que acompanhou a gente, muito obrigado, a gente se vê na próxima, tchau. Tchau.